Horse Brasil, oferecimento, Integral Mix, alimentando campeões. Olá meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso Horse Brasil. A montabilidade e a funcionalidade do cavalo lusitano com os esportes, salto e volteio, chama atenção a cada nova apresentação. Esse é o assunto de hoje do nosso programa. O cavalo lusitano e a funcionalidade dessa raça milenar. Curta em nome de Integral Mix. Compartilhe o Horse Brasil de hoje, estar o ar. Seja bem-vindo, você está no Horse Brasil. A mídia oficial do cavalo. Vem aí, o primeiro leilão Horse Brasil Manga Larga Marchador. O melhor da genética do cavalo de andamento. Você vai poder adquirir aqui no dia 23 de abril, a partir das 20h30, machos, fêmeas, potros e potras, tudo com genética comprovada dos melhores criatórios da raça. Conheça os lotes através do catálogo virtual no site do Horse Brasil e também no site do cavaloenegócios.com. Aproveite, cadastre-se e dê seu lance. Garantia de qualidade você só encontra aqui, nos leilões do cavaloenegócios.com. Diego Steel, é boi no chão. Acesse agora, diegosteel.com.br O leilão mais charmoso da raça Manga Larga e Pampa já tem data certa. 9 de maio, sétimo leilão celebridades. 45 lotes entre campeões nacionais, grandes campeões nacionais e grandes barrigas de ouro comprovadas. Sétimo leilão celebridades. Dia 9 de maio, no centro hípico Aras Lagoinha, em Jacareí, São Paulo. Não perca! O mundo dos cavalos agora em suas mãos. Baixe o aplicativo do Horse Brasil, o novo veículo de interação da mídia oficial do cavalo. Fique conectado em tempo integral com informações atualizadas da mídia oficial do cavalo. Baixe gratuitamente o aplicativo no seu smartphone, tablet e iPad e assista todos os programas do Horse Brasil. Exclusivo pra você! Horse Brasil, a mídia oficial do cavalo. Dedicação, treinamento e genética sem uma nutrição adequada não garantem bons resultados. Sabendo disso, a Integral Mix foi buscar o que há de mais moderno em nutrição equina. Apresentamos a Performance. Uma ração peletizada com partículas extrusadas, leveduras vivas e minerais orgânicos. A performance é indicada para cavalos expostos a atividades intensas. Quando pensar em performance e resultados, pense Integral Mix. A performance é indicada para cavalos expostos. Hoje falaremos sobre a montabilidade e a funcionalidade do cavalo lusitano. No salto e no volteio. Acompanhe. Espaço Lusitano, oferecimento Fazendas Interagro, Ser Central Equina de Reprodução, Coldelaria Ilha Verde, Coldelaria do Castanheiro, Fazenda Sasa, Coldelaria Rocas do Volga, Coldelaria Luso Brasileira, Aras Dudrosa, Realização ABPSL. Neste terceiro programa, dedicado à montabilidade e funcionalidade do cavalo lusitano, vamos abordar dois esportes, o volteio e o salto. O salto nasceu na Inglaterra, inspirado nas caçadas à raposa. No Brasil, o esporte chegou em 1641 e se tornou o mais conhecido dos esportes hípicos. O salto também é a modalidade que conta com o maior número de adeptos do hipismo clássico. Praticado por crianças e adultos, o salto tem no cavalo lusitano a montaria ideal para quem está se iniciando no esporte ou para quem já compete em provas, com obstáculos até 1,20m. Para o sangue lusitano, pela sua calma, pelo seu coração, pela sua característica de ser um cavalo ágil e ao mesmo tempo dócil, tem se mostrado muito autênticos nos saltos. Ele não é um cavalo que deixa o cavaleiro na mão. Então, ele tem essa disposição de trabalhar. Então, essa disposição do trabalho, independente de qual esporte ele procure, ele tenta sempre dar o melhor de si. Outro esporte onde o puro sangue lusitano se destaca é o volteio. Graciosidade, sincronia, leveza e fluência são características desta modalidade onde o cavaleiro faz a acrobacia sobre o lombo do cavalo, enquanto ele é mantido no galope. A escolha do animal para o sucesso de quem pratica volteio é fundamental. E é aí que o cavalo lusitano faz a diferença. Essa ginástica sobre um cavalo em movimento nasceu na Idade Média como treinamento militar, desenvolvendo o equilíbrio dos cavaleiros durante o combate, quando usavam as duas mãos para carregar o escudo e a espada. Com o fim das batalhas a cavalo, o volteio se desenvolveu como esporte. Nas Olimpíadas de 1920, a modalidade fez parte dos jogos pela primeira e única vez. Depois, foi criado campeonatos mundiais, além do esporte fazer parte das disciplinas dos jogos equestres mundiais. O volteio desenvolve o equilíbrio, a flexibilidade, a força muscular e o reflexo do cavaleiro. Bom, o volteio é um esporte equestre sobre o cavalo, claro, e você faz movimentos sobre o cavalo a galope, tanto em dupla quanto em individual e por equipe também. Então sobem até três atletas em cima do cavalo. O volteio foi introduzido no Brasil há três décadas e se concentrou no estado de São Paulo. O esporte pode ser praticado por homens e mulheres a partir dos quatro anos de idade. Nas apresentações, que podem ser individuais, em dupla ou em equipe, os volteadores executam exercícios dinâmicos e acrobáticos, que combinam com elementos da dança e têm acompanhamento musical. Uma figura tão importante quanto os volteadores é o Lowe, que tem a função de permanecer no centro da pista, conduzindo o cavalo em círculos de 15 metros de diâmetro. O volteio é composto por exercícios obrigatórios e exercícios livres. Nos exercícios obrigatórios, são avaliadas as habilidades específicas dos atletas. Nas apresentações livres, o volteador executa uma série de exercícios, que são avaliados pela dificuldade, técnica, evolução, criatividade e sincronia com a música. No volteio, o animal não usa sela, mas um cilhão, que é uma espécie de cinta com duas alças de mãos e duas alças de pés. Meus amigos, o Rossi Brasil de hoje fica por aqui. Aproveite agora e acesse o site do Rossi Brasil. Fique por dentro de tudo o que acontece no mundo do cavalo. Um grande abraço e em nome de Integral Mix, eu espero você aqui no nosso Rossi Brasil, a mídia oficial do cavalo. Morso Brasil, oferecimento Integral Mix, alimentando campeões. E aí E aí E aí